Olha que roubada de bola, hein? Tomou o Everson, levou pro fundo. Cortou o Gustavo Teixeira, a Emerson buscou canto! Gol do Grêmio! É de Emerson! Uma pintura do camisa 10 do Grêmio. Cabeça erguida, consciência. Veja, recebeu passe na entrada da área. E aos 6 minutos abre o placar. Grêmio 1, 0 para o Marília. Um toque de classe do capitão do Grêmio. Emerson faz 1 pro Grêmio, 0 para o Marília. Não é à toa que o Grêmio aposta muito no Emerson. Que talento, que capacidade técnica ele demonstrou. Recebeu o passe, ajeitou com o estilo, percebeu onde estava o goleiro. E aí, chapinha, bateu colocado, sem chance de defesa. Um belo gol. Tirou de cabeça o Guilherme de Sou. O Guilherme de Souza, volta a bola. E vai pro chão. O Emerson foi derrubado na grande área. Quando é derrubado na grande área o atacante, pênalti. O árbitro marcou com convicção, Ulisses Ampieri. Apontou a marca. Os jogadores do Marília reclamam. E o pênalti para o Grêmio, que pode aumentar para 2 a 0 a vantagem. Aí você tem o lance, olha só, como chegou. Tarde ali no lance, o Guilherme de Souza. O pênalti aconteceu, ademarou ou não? Aconteceu. O Guilherme de Souza foi infeliz. Porque no que ele tomou o drible, ele jogou o corpo em direção ao corpo do adversário. Você pode perceber que no drible ele deu um tapinha pra frente. E aí ele foi e deu toque. Pênalti, claro. Preparado o Emerson para a cobrança, você vê o goleiro Aldo. Tem a chance para aumentar a vantagem o Grêmio. Que já vence por 1 a 0, 33 minutos e meio no primeiro tempo. Emerson contra Aldo. O 10 do Grêmio vai para a batida. De pé direito. Gol do Grêmio. É de Emerson. Camisa número 10, 33 minutos do primeiro tempo. Bateu forte. Não deu chances para o Aldo. O Grêmio faz 2 a 0 em Leme, no estádio Bruno Lazzarini. E o Emerson foi lá comemorar com o manjado coraçãozinho. Bateu com categoria. Grêmio 2, 0 para o Marília. Essa é a postura da arbitragem. A bola vem direita. Gol do Grêmio. O do Grêmio é de Emerson cobrando a falta. A bola veio fechada, foi passando pelos zagueiros do Marília e entrou. 3 para o Grêmio. Deu uma tremenda furada. O zagueiro Guilherme Teixeira. A bola passou pela barreira, veja só. E na furada do Guilherme Teixeira, matou o goleiro Aldo. Aos 6 minutos, o Grêmio aumenta. 3 para o Grêmio. 0 para o Marília. Agora valeu o gol de Emerson. Essa equipe já a postos daqui a pouquinho direto de São Carlos. Tem o cruzamento, olha o toque de cabeça. Gol do Grêmio. O Grêmio é de Jean, camisa 21, aos 21 minutos e meio deste segundo tempo. O gramado está molhado, chove muito e o que ele fez? Mergulhou para jogar essa bola para o fundo do gol. 4 para o Grêmio, 0 para o Marília. Mais um belo gol no jogo, peixinho do Jean. E o Grêmio aumenta a vantagem. Abre 4 a 0 contra o Marília. Lançamento à frente, Jean dominou. Fez o toque no meio, Emerson invadiu a área, rolou para trás. Fez mais um gol do Grêmio. Gol do Grêmio. É de Everton Jr. Com o gol escancarado à frente dele. Veio aqui nas nossas câmeras comemorar. A jogada foi do Emerson. Tocou de lado, tirou do goleiro. E o Everton Jr. só teve aquele trabalho difícil de empurrar a bola para dentro do gol. O Grêmio faz 5 a 0, goleada em cima do Marília. Aqui em Leme, mais uma participação efetiva do Emerson no jogo. E o gol do Everton Jr. Cobrança para o Alexandre, vai levantar essa bola para a grande área. Bem fechada. Olha só o desvio. Gol do Grêmio. Se não vai, vai vai. Um gol olímpico do Alexandre, apesar do desvio do zagueiro. O gol deve ser dele. Aos 39 minutos deste segundo tempo. Cobrou o escanteio. Jogou a bola para trás. O jogador do Marília. E a bola entrou. O Alexandre bateu o escanteio. O Grêmio faz 6 a 0 no placar aqui. No Bruno Lazzarini. Em Leme. 6 para o Grêmio. 0 para o Marília. Comemoração do goleiro Thiago. E o Grêmio, veja aí a comemoração do Alexandre. E o Grêmio, veja aí.